Até o dia 23 de novembro, servidores da Assembleia Legislativa do Maranhão participam do curso de gestão patrimonial promovido pela Escola do Legislativo. As aulas estão sendo ministradas pela mestre em administração de empresas e servidora do Tribunal de Justiça do Maranhão, Célia Regina. O objetivo da capacitação é desenvolver as competências técnicas da administração pública junto aos participantes. Esse curso especificamente de gestão de material e patrimônio é uma solicitação da diretoria de administração e a gente tem sempre tentado atender as demandas específicas dos setores. Então, desde que a gente voltou da pandemia, das aulas remotas e está nas aulas presenciais, a gente tem buscado atender especificamente essas demandas. E é muito importante porque os servidores sempre pedem esses cursos que são necessários para as suas atividades diárias. De acordo com a professora, um dos papéis dos servidores é gerenciar o patrimônio público. Ao oferecer o curso à Escola do Legislativo, contribui com a guarda dos materiais e atende o que está previsto na Constituição. A administração pública tem essa responsabilidade de gerenciar esse patrimônio e com o curso a gente vem trazer técnicas e ferramentas para que os servidores possam fazer isso da melhor forma possível, que é o controle do patrimônio, entrada e saída de material, responsabilidades por esse bem e a guarda desses recursos que são importantes para que a gente possa devolver esses serviços à sociedade. Para quem já atua na área, a capacitação em gestão patrimonial oferecida pela Escola do Legislativo é uma oportunidade de qualificação sobre as técnicas atuais de cuidado com o patrimônio público. Você qualificar e estar toda vez vendo o que está acontecendo de novo no mercado é muito bom para nós. Eu acho que a Assembleia ganha muito com isso. Não só para mim, mas com as pessoas que trabalham junto comigo, no almoxarifado. Eu acho muito importante isso. Obrigado. Obrigado.